Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que ir pra ver mais um vídeo pra vocês de Roblox E essa aula estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E com o meu pai Fala pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, estamos aqui num jogo Epic Minigames Pela primeira vez Sim, eu já tenho uma jogadinha pra ver como é que era, né pessoal? Pra não ficar tipo, ah, o que eu tenho que fazer? E a partida já vai começar, ó, falta dois Um e... Vai ser Shark Survival, gente Olha que legal Ai, ai, ai Ah, legal, legal E o pai mudou de skin, olha Vem lá Ah, tá diferente Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Isso Ó, o pai tá... tá de tex mesmo Tá de calvóia Quase que eu caí Ai, quase caí daqui Esse aqui tem que fazer um parkour Porque um tubarão vai começar a vir Atrás da gente Ah, sério? Aham Ele vai pegar a gente ali enquanto a gente estiver passando? Sim Começou? Começou? Já? Hum Ai, gente Ai, eu não quero morrer Nem eu Ai, ai, ai Eu tô sentindo que eu vou estar engolida Ai, ele tá aqui Me comeu Te comeu, mãe? Não Não, gente O tubarão comeu a mãe Não acredito Foi comida pelo tubarão Não, ele tá me alcançando Ele tá me alcançando Corre, amor Corre Consegui, consegui Conseguiu, Júlio? Eu ganhei E aí E ó, gente Aqui também tem Eu tava bem pertinho da Jú e ele me alcançou Desculpa, Jú Eu tava É, aqui, né Tem pets, gente Pessoal, vai ter aqui um novo joguinho Que é o Orb Collection Então vamos lá Ó, deixa eu entrar aqui na água, no rio Estão nadando Ai, meu Deus Ai, tô pulando Esse aqui tem que pegar Tem que pegar uns objetos que vão aparecer aqui, né Aham Vai aparecer uns orbs amarelos Tava ali na capela O que vocês são? Eu sou do time azul Eu sou do azul Ah Ah, é a gente contra a Júlia Isso Isso é injusto Meus pais contra mim Mas eu não peguei nem uma bolinha amarela ainda Eu peguei Eu já, pelo menos Pessoal, é rápido Eu peguei, eu peguei mais uma agora Ai, meu Deus Corre pronta em orbs Vai, azul Não, azul Ai, eu fiquei nisso Peguei outra Peguei Gente, eu preciso ganhar uma Você só ganhou alguma, amor Eu acho que sim Não, ou acho que não Acho que não Não, você não ganhou nem uma também É verdade Eu ganhei duas Peguei mais uma O que? Eita Oh, essas bolinhas É difícil de pegar, né É difícil porque você não tem muita noção Se você passou ela já Ou se você está Tem bastante aqui agora, hein Peguei Vai acabar o tempo Tomara que o Red ganhe O Red ganhou Ah, como assim? O nosso time só pegou seis Meu Deus, time Nossa, a gente é ruim Gente, eu estou andando sozinha E o mapa vai ser solo É Swordsman Swordsman Ah, gente Eu estou andando sozinha Aê Como assim? O que é isso aqui? Alguém vai receber uma espada Ai, ai, ai Se você estiver com a espada Você mata os inimigos Senão você Ah, eu vou seguir a Julia Ah, não É a Sofia Sofia que está com a Eu estou vendo vocês duas Em cima do muro aí Ai, cadê a Sofia? Que eu não estou vendo ela Ali, matadora Eu estou junto com a Ju Eu estou junto com a Ju Ai, cadê a Sofia? Cadê ela? Bem, ela está Matadora lá embaixo Então Cuidado, Ju Ela matou Ela está vindo atrás de mim Ela está vindo atrás de mim, Ju Ela corre muito rápido Vamos ver ela Estou correndo dela Meu Deus Corre Vim para ela A mãe está em cima do telhado Ela conseguiu me matar Ela conseguiu me matar Sério Ai, eu estou viva aqui ainda Estou em um ótimo lugar Por enquanto ela não veio nem perto É Ela está lá embaixo Acho que ela vai começar a subir Ela vai subir Vai, gente Em busca da minha segunda vitória Só venci uma até agora Olha lá Ela está lá embaixo Gente Enquanto ela Yes Ah, já Já foi? Já A mãe ganhou, gente Você ganhou, mãe Eba Pessoal, está começando aqui E o jogo é o seguinte É tipo o reloginho Quem já jogou Que tem um no meio Com uma corda E ela vai rodando Rodando no pé da outra E a pessoa não pode Encostar na corda Vamos dizer assim Ah, a gente tem que pular? Isso, por cima desse cano vermelho Se encostar? Ai, ai, ai Que isso? Eu caí também Já teve gente que morreu aqui Nossa Olá, caí Nossa, quase Você não pode pular pra fora, mãe Ai, eu caí Eu vi o Tex morrendo Eu sou muito esperto Tipo assim, na verdade Tem que prestar atenção Que tem dois lados, né É Então Olha, a Júlia está indo bem Gente, da primeira vez Que eu joguei isso Eu me ataquei No mar ali Que não tem proteção Não, eu me ataquei Por isso que eu fiz Aham Ó, eu encostei no negócio vermelho E ele não perdeu vida Sério? Aham Eu acho que não perde vida Acho que ele tem que te empurrar Tem que ficar parado no mesmo lugar E dar o pulo, né Não pode andar pra frente Foi o que eu fiz Por isso que eu caí na água Ai Júlia, você está contra outros dois players, tá? Sim Eu vi Tá muito rápido Será que vai começar Vai começar a ser mais rápido, né Ih, o garoto morreu E o outro também Acho que ele ganhou Não, ele não morreu Ah não, ele voltou à vida Voltou Ele ressuscitou Uhul Ganhamos Eu e o carinha Yes Pessoal, esse aqui é o Flowers the Cone É, vai ser assim, pessoal Você vai ter que escolher um cano Um cano colorido ali, né Um daqueles quatro Um deles vai cair no chão Vai afundar Você não vai ter como sobreviver Então é na sorte É a base da sorte, isso? É sorte? Sim Ai, ai, ai Eu não quero morrer Meu, meu Gente, eu sou zarada A Ju caiu, né, Ju? Não A Ju está viva Estou Estou novinha em folha, pai Ah, eu vou ficar no mesmo Ih Eu vou ficar aqui no mesmo Gente, eu não sou estranho Só a Ju e o Tex Nossa, caiu por vermelho Ainda bem que a Julia saiu De onde ela estava Sim, então Gente, eu não sou boa Nesse de escolher as cores Eu acho que um raio Não cai duas vezes no mesmo lugar Então eu vou vir por vermelho Ai, ai, ai Vamos ver qual dos dois Vai ter sorte A Ju ou o Tex Não É o Ju Ai, gente Vamos ver o Tex Vamos lá Vamos ver aqui o pai Agora eu vou pro verde Eu vou seguir aquela lógica De que o raio Não cai duas vezes no mesmo lugar Ai, ai, ai Vamos ver se é o Tex Ou a menininha Que vai ganhar Ai, ai, ai Agora E vocês dois Nossa Ai, meu Deus, gente Vai, pai Olha a carinha do pai Aham, aham Aham Ah, não Ela veio pro vermelho Eu não vou pro vermelho Ah, eu e ela ganhamos Vocês ganharam Ai, parabéns pro pai Pessoal, tá começando aqui Esse aqui é pula corda Uuuu Ai, eu adoro pular corda Quem que gosta de pular corda Ele levanta a mão Eu não manjo Eu sempre fui ruim Nisso Ó, é bem fácil esse, tá, gente Quando eu joguei Eu ganhei pela primeira vez Ficou muito legal Eu gosto desse jogo De pular corda Ó Começou Vai indo normal Você vai perdendo o brilho Tudo é armado Oi Oi Iop Ai, gente Agora acho que eu tô pegando o jeito, hein Eu também Vai indo Tinha aquele negócio da... Que você ia pulando E daí a corda ia ficando mais rápida, né Do fogo-foguinho Não sei se você lembra Fogo-foguinho Esse aqui tem isso Fogo-foguinho Tem, pai Ai, que da hora Então, beleza Ah, morri Ué, pai Ai, gente Olha, eu tô ruim Esse negócio Tem que ser coisa de adivinhação Ai, morri Eu tô indo bem com a Julia aqui, ó Eu também Tá, vocês dois tão indo bem Mas eu já perdi um bastante vida É, eu tô vendo Se tá comenta a live Sim Mas eu vou tentar sobreviver Só tá eu e o pai E uma menina Sim Eu tô achando que eu vou ganhar, hein, Ju Eu também Se dá pra comigo, hein Nossa A corda tá indo rápido Já, também, também Tá Não, gente Uhul Yeah Conseguimos Uhul Boa Pessoal, esse aqui é um Bombe away Ih, pessoal Eu tenho o dinheiro perfeito Para comprar Para comprar Cadê? Cadê meu pegue? Cadê meu porquinho? Não é pinguim? Comprei! Ih, tem um porco Eu tenho um... O que vai acontecer? Vai cair bomba do céu Vamos dizer assim E você tem que tentar não morrer por ela Que ela vai explodir Certo Alguém vai acionar lá em cima Ah, tem um player Olha lá, olha lá Ai, cuidado Ai, vai explodir aí Do lado de vocês Uhul Tá Ai, vai, é a bomba Não tá longe Mas ela tava perto Tá Calma no meio No meio agora Na minha visão Ela tava longe Aí, Ju Nesse canto Corre, Ju Cuidado, cuidado, gente Corre, corre Vem cá, torresmo É o novo nome do meu porquinho Torresmo Torresmo Adoro, torresmo Se ele explodir Essa bomba aí Ele vai virar torresmo Tá do teu lado, Cris Mas ele é um cofrinho Ele é um cofrinho de dinheiro Ah, legal Corre, corre, corre Caiu Duas lá daquele canto Tá caindo uma caia Ah, tá no bem, hein Tá no bem Opa, desse lado Cuidado Ai, eu mori Sério, Ju Cuidado aí Tô viva, tô viva Aqui tá o pai Ah, o pai É É Pessoal, esse aqui é o Hunter Não sei das quantas Que eu nunca vi Na minha vida Esse é o nome do jogo O que é o pai? O que é o pai? Eu não li o que tava escrito ali É Hunter Eu não li o resto Não, pai Você tinha que ter lido Ai, eu tenho um negócio Pra você atender Tá dando aqui Que a porta vai abrir A mansão será fechada Em 58 segundos Nossa Olha os oiões aqui, gente Basicamente a gente tem que fugir Da mansão É isso que tá dizendo Eu tô junto com você, Ju Então por que a gente entrou nela? É um labirinto Tem que fugir dela, Ju Acho que é isso Ih, por aqui Pelo jeito não dá também Ah, tem umas portas Ah não Aqui, aqui, gente Ah, que susto Nossa Você tá viva, Ju? Sim Ai, que unicórnio fofo Me segue, me segue Eu tô com você, Ju Ai, tá Você viu aquele unicórnio? Que fofo Sim Nossa, mas eu levei um susto Ó, vocês estão passando por ali Corre Por esse canto aqui, ó Me segue, Ju Ai, eu tô indo Não, Ju, cadê vocês? Ai, mãe, gente Tão fugindo Tão fugindo até a mãe Ai, meu Deus Bora, bora, bora Vou me deixar no escuro Não, não é por aqui O que? O que? Você, Ju Consegui Não, fui a primeira Boa, Ju Que massa Que massa Pessoal Vai começar aqui um joguinho Que é assim, ó Você vira uma bola Tá? E você tem que chegar até o final do Da trilha, né? Mas você fica enroscando em tudo É muito Ah, legal Vamos dizer assim, ruim Mas é muito legal, Ju Aê, bora, Cris O objetivo é chegar lá embaixo, então, né? Sim Mas você vai, ó Você vai batendo as coisas Ai, mãe Vai, mãe Nossa, nossa Socorro Nossa, e essa roda aqui Nossa, sai voando O que é isso, minha gente? Bora, bora, bora Ó, gente, o pai vai ganhar Eu tô em segundo Eu tô em segundo, Ju Sério? Só que eu travei Eu travei Ai, 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 ai Eu tô atrás do Tex Terminei Ai, não, tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô na minha frente Gente, deve ser Yeah, consegui Uhul Yeah, consegui E, gente, conseguimos Vamos ver quem vai ficar Quem conseguiu, ó Ó a gente lá Pessoal, isso aqui é assim, ó Vai ter uma plataforma de grama, beleza, ok Mas ela vai começar a desmoronar E você não tem jeito de escapar disso Então você vai morrer Tá, e o que a gente tem que fazer, então? Tem que... Não dá pra ir pras outras plataformas ali? Não, é só nessa? Só nessa, então beleza Ó, já abriu Tá caindo E esse não tá caindo lentamente Tem a técnica aqui, ó Ai, cuidado, Cris Quando for cair, acho que a gente tem tempo de pular, né? Não tem Ai, não sei Você cai muito rápido, pai Sério? Ai, tô com medo Tô sentindo que vai ser eu Cai um bloco do meu lado Eu também, ai Pelo jeito o pai caiu E eu, gente Sim, caí muito Ah, eu tô com medo Ah, quase, quase Eu quase caí Eu quase caí Eu caí, eu caí Não Gente, vamos lá Ah, tamo com os... Uh, uh, uh Socorro Uh, tá caindo tudo Vai, Ju Tá você e a garotinha Só vocês duas Ui Só vocês duas O seu porco e o esquilo dela Eu consegui Eu consegui Yeah Uh, uh Pessoal vai começar aqui que é assim, ó Compacted Crash É tipo dança das cadeiras Você tem que entrar onde a luzinha tá acesa Bem simples Aí ele vai fechar e você não vai morrer Então vamos ver Então beleza Ah, meu Deus Ju, tem um inscrito jogando com a gente aqui Eu, o Pedro Ah, oi Pedro Um beijo pra você Valeu, Pedro Eu consegui achar um cantinho aqui pra mim Tô tranquilo Tô bem, mas eu tô dentro do negócio Ó lá Ele vai morrer O menino Sim, mãe Você fica dentro Ó, eu já tô dentro Eu já tava dentro também E eu troquei Eu também Não, eu nem consegui sair dele Eu já fiquei dentro Ah, você ficou no mesmo já? Sim Legal Beleza Vê Consegui Não Consegui mais um lugar Eu não Socorro Não, pegaram, pegaram Não, não, não Não tem mais pra gente, mãe Vocês não conseguiram? Não Tá, deixa que eu vou representar agora, hein Deixa comigo Olha só O Pedro tá falando pra gente mandar um salve pra amiga dele Luara Luara Um salve Um salve Salve, Luara Salve, Pedro Tá, tô tranquilo Tô no meu lugarzinho aqui Ok Ué, pai Não vai escolher? Não tem Ali, ó Do seu lado Nossa Eu achei que não tinha liberado ainda Vai, Tex Tem que ganhar, hein Beleza Tô tranquilo aqui Por enquanto Só tá o pai e uma menina Aê Conseguiram Uhul Pessoal Esse aqui é o Gladiator Grounds Que assim Você vai Você vai Entrar numa guerra Simples assim Simples assim Muito simples Então É luta Tem uma espadinha aí, amor Tá E é todos contra todos? Isso Sim Então beleza GG Minha espada tá afiada aqui já, hein Ai, 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 ai Já eliminei um aqui Já matei um Nossa Vocês estão matando aí Eu vou eliminar o Pedro aqui, ó Eliminei o Pedro Tadinha do Pedro Eu eliminei mais um Já eliminei por três, hein Só tem nós três jogando Só tem eu e a Cris Mata a mãe, pai Mata a mãe nada, não Ihuuu Gente, é a amassadora da parada Parabéns Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo E um beijo, Pedro, pra você Um salve pra você e pra sua amiga Então até o próximo vídeo Tchau Tchau galerinha Tchau galera Valeu